Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! Três, dois, um! Se inscreveu, né? Quem vê cara, não vê o Cascão! Meu filho Xavier Praché de Júnior! Preciso falar com você e... O quê? Você estava tomando banho de novo! Sim, papai, eu tinha umas poeirinhas no corpo! Mas é o quinto banho que você toma hoje! E daí? Eu adoro a sensação do após-banho, os sais aromáticos... Mas filho, isso não é normal! Você precisa diminuir o número de banhos! Ora, papai, não está preocupado com a conta da água, né? Haha! Não, estou preocupado com você! Isso já está virando mania! As crianças normais não passam o dia todo pensando em limpeza! Elas correm, pulam, se divertem! Eu, na minha infância, era um moleque! Brincava na areia, subia em árvores e... Ora, papai, todos nós sabemos que você tinha uma vida... Modesta! Só depois enriqueceu! Eu já nasci aristocrata! Não preciso ser como o senhor! Você é quem pensa! Antônio! Uai! Que roupas ridículas são essas? Roupas de uma criança comum que toma café e sai para brincar! Hoje, Xavier Praché de Xúnior! Você vai sair para brincar na rua com as outras crianças! Recuso-me! Recuso-me! Pronto! Ah, é assim? Pois então, pode dar adeus àquele computador tridimensional que você queria! Isso é chantagem! Eu sei! Tá bom, tá bom! Dá aqui estas roupas! Hehe! Ai, o que diria o meu alfaiate inglês? Antônio, leve-o até o portão! Quem diria? Meu próprio pai me jogando no mundo sujo lá fora! Boa sorte, filho! Olha aqui, pai! Eu vou sair! Mas não prometo nada! Ah, tomara que ele faça amizade com crianças saudáveis! Meu sonho é vê-lo brincando, solto! Não só pensando em banho 24 horas por dia! Lá fora... Ah, que chão sujo! Uma árvore! Ah! E pensar que o papai subia num treco desses! Eu gostaria de me sentar! Mas essa pedra deve estar imunda! Nunca poderei fazer amizade com gente tão desmazelada! Cascão! Onde? Onde? Não acredito! Você tomou banho! Claro que tomei! O que está insinuando? Toma! Milagre! O Cascão tomou banho! O quê? Não é possível! Só acredito vendo! Ah! É verdade! Hum! Que cheiro bom de colônia! Que pele limpinha! Ah! Tirem suas mãos de mim! O que deu em você, Cascão? Está enganada! Meu nome não é Cascão! Ele tem lasão, gente! Agora esse apelido não combina mais com ele! Vamos chamá-lo de Limpão! É isso aí! Viva o Limpão! Viva! Que tal a gente jogar bola pra comemorar? Assim eu vou suar e me sujar todo! Haha! Que piadista! Depois você toma outro banho, né, Cascão? De Limpão! Agora vamos! A gente não aceita, não, como resposta! Posta! Perto dali... Iupi! Ficou super maneira esta pipa que eu fiz! Agora uma super pirueta e... Oh-oh! Bolas! Caiu nessa casa de muro alto! Bom, muro alto nunca foi obstáculo pra mim! Eba! Caiu numa poça de lama! Uau! Que casão, hein? Não é à toa que é tão bem protegida! Epa! Bem protegida demais! Ei! Que barulho é esse? Ai! Tô perdido! Oh! É! Oi! Não atire! Eu posso explicar! Rápido, senhor! Desça daí antes que se machuque! Fora, cachorros bobos! Não reconhecem seu dono, é? Hã? O senhor Prachedes precisa saber disso! Oh-oh! Senhor Prachedes! Olha só quem eu peguei em cima de uma árvore do jardim! Oh! Não acredito! C-calma! Eu posso explicar! Xavier Prachedes Jr! Você conseguiu! Peraí! Eu sou o Cascão! A molecada da rua já pôs apelido em você? Ha-ha! Bom sinal! Bom sinal! Já aceitaram você na turma! Antônio! Venha ver! Nosso garoto perdeu a mania de limpeza! Mania de limpeza? É! Andou rolando na lama, né, sabidinho? Aliás! Hum! Até exagerou! Que cheirinho! Mas não faz mal! Estou feliz por vê-lo sujo! Verdade? Puxa! O senhor é um cara legal! Não é todo mundo que me compreende, sabe? Agora conta pra mim! Como fez pra subir na árvore? Ih! Foi fácil! Só queria pegar esta pipa! Sabe como é? É a melhor que já fiz! Você fez uma pipa? Ah! Mas este garoto é um gênio! Um gênio! Um gênio! Puxou o pai! É verdade! Meu pai é muito legal mesmo! Obrigada! Nunca pensei que um dia ouviria você dizer isso! Ah! Mas depois de tanta atividade, você deve estar com fome, né? É! Um lanchinho ia bem! Ótimo! Lancharemos juntos! Assim que você tomar banho! Banho? Tá maluco? Não vou tomar banho coisa nenhuma! Haha! Boa piada! Gostei! Mas agora você está realmente precisando! Vamos lá! O Antônio já preparou tudo como você gosta! Não! Eu nunca vou tomar banho! Nunca! Agora chega de brincadeira! Se você se apresentar assim à mesa, sua mãe desmaia! Minha mãe gosta de mim como eu sou, tá? Xavier Praché de Xunho! Não me responda! Não sou esse tal Xunho! Sou o Cascão! E você é louco! Antônio! Antônio! Traga aquele malcriado pra cá! Incrível! Esse menino mudou da água pro vinho! Ai! Socorro! No campinho! Vai, Cascão! É sua! Faz o gol! Cascão! Ah! Você está bem? Nunca vi você tão mal numa pautida! Só vacila, cai de madulo! O que você tem afinal? Ah! Sujeira! Aonde ele vai? Preciso tirar isto de mim! Dá licença! Dá licença! Ah! Nunca pensei que velhei isso na vida! Hum! Ah! Lá, lá, lá! Lá! O que vocês estão olhando? Desculpe! Mas você entende, né? Vai demorar pra gente se acostumar! O quê? Quer dizer que vão ficar aí espiando eu tomar banho? Dá licença! Gosto de privacidade! Vou pra casa tomar um banho de sais! Banho de sais! Uau! Isso eu também quero ver! Posso tirar uma foto? Eba! Na casa dos praxedes! Pronto, patrão! Finalmente pegamos o peste! Digo, o querido patrãozinho! Hum! Hum! Ah! Que fera! Ótimo! Joguem esse rebelde na banheira! Não! Não! Ai, eu estava errado! O mundo exterior não fez bem pro meu filho! Deixou-o ainda mais pirado! Hum! Hum! Não se preocupe, chunho! Depois de um belo banho de sais, você ficará como novo! É o meu fim! Não! Me deixem em paz! Eba! Eu quero ver! E eu! E eu! Me solta! Agora estou entendendo tudo! Ué! Dois cascões? Aquele era só um menino parecido com você! Você é o verdadeiro Júnior! É, pai! E esse é o velho cascão! Sujo como sempre! Um pouco, viu? E esses outros garotos? Quem são? Ah! Uma turminha que conheci! Fora a mania de me espiarem tomando banho, são muito legais! Até jogamos bolas juntos! Verdade? Ótimo! Então convido a todos pra lancharem aqui conosco! E quanto ao Xavier Praché de Júnior, e ao Cascão, não é? São os extremos opostos! Quem sabe vocês não podem ensinar muita coisa um ao outro! O Cascão pode mostrar ao Júnior como subir em árvores, fazer pipas... E o Júnior pode ensinar ao Cascão alguma higiene, as vantagens de um bom banho... Com prazer! O lanche está servido! Sinto muito! Ainda não quero aprender nada disso! Por enquanto já sei tudo o que eu preciso! Mais tarde, quem sabe? O que você está fazendo, Cebolinha? Ensinando uns looks pro Floquinho! Vai buscar, Floquinho! Ele não foi buscar! Isso eu sei! Já atilei esse pauzinho 153 vezes! E ele não foi buscar nenhuma! O que está olhando, Cebolinha? Tive uma ideia! Você imita um cachorro! Quem sabe assim ele pegue o espírito da coisa! Vai buscar! Ai! O que a gente não faz pelos amigos? Muito bem, Cascão! Muito bem! Agora é a sua vez, Floquinho! Vai buscar! Ele não foi, não! Isso só pode significar uma coisa! Ou ele é muito bulo, ou muito inteligente! Acho que tenho que usar de mais energia! Senta! Deita! Finge de morto! Pula! 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 Assim não dá! Vê se faz alguma coisa, Floquinho! Cumprimenta e... Cascão! Cascão! Posso saber o que você está fazendo? Oi! Só estou tentando inspirar o Floquinho! Pois não está adiantando nada! Esse cachorro é muito bulo! Não aprende nenhum cluque! Não serve pra nada! E... Quem foi que deu um nó nas orelhas do meu coelhinho? Quem foi? Sabe, Cebolinha? Acho seu cachorro genial! E... Cascão! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Veja, Stiff! Cascão! Eu моço muito pouco! Responde... ... ... ... Obrigado.